Será que essa planta que eu vou falar aqui hoje, essa frutinha maravilhosa, vermelhinha, famosa, realmente emagrece? Ah, duvido, será? Ah não, Marco, eu não acredito nessas coisas, produto natural. Não, fica comigo que você vai saber a verdade sobre o Goji Belri. O Goji Belri é cultivado mais facilmente lá no Tibete, isso mesmo, nas montanhas da China, naquele lugar maravilhoso, cheio de história. E mais uma história eu vou contar pra você. Você sabia que o Goji Belri tem 50 vezes mais vitamina C do que a laranja? Justamente. Então pra pele, ele é bom, Marco? Ele é excelente pra pele. Pra prevenir gripes, também é excelente. Você tem uma doença inflamatória aguda, também é excelente, porque nosso corpo precisa de imunidade, o nosso sistema imune precisa da vitamina C, tá bom? Então, para todas as metabolizações, quase todas, precisa desse antioxidante muito forte. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, há algum tempo atrás, várias pessoas usavam o Goji Belri para emagrecimento. Mas será que ele emagrece mesmo? Muitas pessoas usaram em suco, em sopa, comendo puro. Tem cliente nosso aí que chegou na loja falando que comeu 1kg e não emagreceu. Mas aí eu vou contar o seu segredo. Ele é calórico também, ele tem suas calorias. Tem gorduras boas? Tem. Tem vitaminas? Tem. Sabe quantos por cento dele é de proteína? 15% dele é de proteína. Ele, se comer em excesso, vai engordar, vai como qualquer outro alimento. Tudo que você tem tirando água, que você vai comer, tem calorias, gente. Água não tem calorias. Mas falando do Goji Belri, ele realmente pode ajudar no emagrecimento. Como o Goji Belri, ele tem uma ação que aumenta o seu metabolismo. E aumenta, ele tem alguns benefícios de aumentar a sua vontade pela atividade física. Então você vai com aquele impulso melhor para fazer atividade física. Então com isso, com esses dois benefícios excelentes que ele tem de aumento de metabolismo e estímulo para o exercício, você pode emagrecer. Porém, você tem que ter uma dieta equilibrada e fazer exercícios regularmente, viu? Então não adianta nada ficar comendo um quilo, dois quilos de Goji Belri e falar que não emagreceu sentado no sofá, assistindo besteira aí na televisão ou no YouTube, tá bom? Assiste nossos vídeos. Toda semana tem vídeo bom para você. Então, os meus vídeos você pode assistir. Por último, em falar de benefícios, no final eu vou dar uma receita para você. Fica aí, calma aí, não passa esse vídeo não. Luteína e Zexitina. O Goji Belri também tem. A luteína e a Zexitina, ela ajuda nas vistas. Então previne problemas como catarata, previne glaucoma, previne problemas como miopia. Então isso você vai enxergar melhor, meu. Vamos lá agora para a receita que eu vou passar para você. Um suco excelente. Foi testado pela minha sogra, hein? E vou te contar, foi testado e aprovado. Vamos lá, a receita é simples. Duas fatias de abacaxi, duas folhinhas de hortelã ou um pouquinho mais se você gostar. Duas colheres de sobremesa do Goji Belri. Você encontra ele, sabe onde? Na Amo Verde ou no Loja de Produtos Naturais ou no nosso site também, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Ah tá, e adoçar, Marco? Vai adoçar como? O açúcar de demerara ou mascava. A mascava vai ficar um pouquinho mais escura, mas a demerara é excelente. Tem vitaminas e vai ficar gostoso o seu suco também. Ah, uma dica, tome gelado. Se você gostar dele coado, pode coar. Só que se você tomar sem coar, é melhor porque vai ter mais vitaminas, fibras e é mais gostoso e mais saudável. Gostou do vídeo de hoje? Compartilhe com todo mundo que você gosta, quem você ama, porque eu vou ficar muito feliz, viu? E fique ligado nas nossas dicas, comenta aqui embaixo, dê suas dicas. Se você teve um benefício bom com o Goji Belri, deixa seus comentários aqui embaixo também, eu vou adorar ler e responder, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.